Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver, tá rápido, então se tá piscando já sabe, irmão, tá gravando? Tá piscando irmão! Deixa eu ver, vou ver se tá piscando tiozão, tá, então se tá piscando já sabe, tá gravando, então vamos aqui na correria das entregas tiozão, sei que tá pela primeira vez, esse aqui é o canal Vai Verá de Poços de Caldas, é um canal que registra a rotina de trânsito das entregas de um motoboy, motofilmador na cidade de Poços de Caldas e por enquanto de São João da Boa Vista, Infelizmente, hoje eu tive uma notícia não muito agradável É tiozão, infelizmente as coisas começam e terminam Infinito são só os números né meu, e o universo né meu, o universo e os números são infinitos O resto tiozão tem começo, meio e fim, inclusive vai começar uma chuva tiozão Na manhã passou de outra boa vista sem capa de chuva tiozão, mas a capa tá aqui ó Não coloquei a capa, mas ela tá aqui na moto irmão Quem é motoboy tem que tá preparado, vai, vai, rachinha de caminhão Um caminhão de gás e outro de transportando uma máquina agrícola, tiozão Cês tão de rachinha agora, tá aí o campeão mundial de racha de caminhão É malandro, olha ele aí tiozão É tio, é isso aí, só pra você caminhoneiro do gás aí malandro Então é o seguinte, já queria abrir o vídeo, né meu Mandando um salve especial pra três pessoas Me desculpe, eu sei que teve outras pessoas que me pediu salve Tá, o dia tá meio corrido, não tô tendo tempo de anotar Tá, complications irmão, complications Como diz o tiozão Mas é o seguinte Eu já vou abrir o vídeo É... Mandando um salve especial pra três pessoas A primeira delas é o Gabriel, que é filho do Maritaca O Miguel, que é o filho do Maritaca E o Maritaca Né, Maritaca, o Paulo Trabalhou comigo no mototáxi Eu arrumei pra ele lá no Peppers Né, indiquei, né Indiquei pra ele lá no Peppers Arrumei pra ele na Sofitela Trabalha nesses dois lugares lá comigo É um cara muito gente boa Um cara que tá aqui no meu coração Então um salve para os dois filhos dele Gabriel e o Miguel E um salve para o meu amigo Maritaca Né, meu? O Maritaca tá com os planos aí Né, a gente não pode divulgar Mas ele tá com outros planos Só queria dizer pra você, meu irmão Que Deus abençoe a sua vida E que você Prospere em tudo aquilo que você for fazer Não só você Como todos que curtem e assistem O canal Barberagem Posto de Caldas Mandar um salve especial pra minha esposa Michele E um salve especial também para o meu filho Isaac Tá, e um salve pra todos Que curtem e assistem o canal Barberagem Posto de Caldas Na correria das entregas Principalmente aí o pessoal de Posto de Caldas Tá sempre ligado O pessoal de São João da Boa Vista O pessoal das outras cidades aí Que também sempre acompanham Tem gente que sempre acompanha Sempre deixa um comentário E a polícia tá lá, malandro A polícia tá lá, tiozão Ó, meteram a caneta Que sempre deixa um comentário aí No canal Barberagem Posto de Caldas Meu, muito obrigado De coração mesmo Volto a dizer Tem um pessoal pra mandar salve Que me pediu salve Eu peço desculpas Né Eu ainda vou anotar direitinho Vou mandar um salve pra vocês também Né Um por um Mas perdoa o amigo aqui Porque a correria do tiozão aqui É muito grande, tiozão É gigante, malandro Nós trabalhamos, entregamos marmitex Fazemos divulgação do Peppers Restaurante Inclusive o telefone tá aí Fazemos entrega pra Sofitela O telefone tá aí também Né, meu Tem uns projetos aí A se realizar Que Deus tá nos encaminhando E tá tudo entregue na mão de Deus Né, meu Aqui a gente não faz nada Sem entregar a nossa vida na mão de Deus Se for pela vontade de Deus Que os projetos que estão pra ser realizados Na minha vida Que seja realizado, tiozão Tudo isso através da motocicleta Da moto Através do motovlog Do motovlog Né Que eu só tenho a agradecer Todos os amigos Parceiros Os irmãos mesmo De coração É Que assistem o canal Barbeiragem Poço de Caldas E dá a oportunidade De expor a opinião Né, como todos É Fazem No motovlog Cada um tem a sua opinião Cada um expõe a sua opinião Quem não Quem Todo mundo tem o direito De discordar Né Mas ninguém tem o direito De denegrir a imagem de ninguém Beleza E eu queria dizer Que infelizmente Como eu citei no começo do vídeo É Eu estou indo para São João Por enquanto Porque hoje eu recebi a notícia De que me parece Que o serviço de São João Vai parar Né Não é definitivo ainda Então pessoal de São João Da Boa Vista É o meu muito obrigado Depois que eu comecei A ir para São João Começou a aparecer os vídeos Com o nome de São João Às vezes a pessoa Vai fazer a busca lá O que eu falo Para os meus amigos Motofilmadores Você quer ser encontrado O título do seu vídeo Tem que ser O título Aonde você Faça a pergunta Nossa Será que com esse título Alguém vai me achar Então se eu queria Atingir o público De São João Da Boa Vista Porque de vez em quando Eu vou para lá Duas vezes por semana Você tem que colocar Motofilmador de São João Da Boa Vista Motoboy de São João Da Boa Vista Né Se você quer ser encontrado Na cidade de Poços de Caldas Motoboy de Poços de Caldas Porque se o cara For fazer A pesquisa Tanto no Google Quanto no Youtube A chance de você Aparecer É muito grande Por exemplo O cara está fazendo Uma procura lá Nossa Eu estou precisando De um motoboy Aqui em São João Da Boa Vista Aí ele vai lá No Google Digita Motoboy em São João Da Boa Vista Aí o que que acontece Malandro Parece eu Tiozão Parece eu Tio Então A tela parece Estar um pouco Embaçadinha Não sei se é Só no canto Aqui Depois a gente vê No vídeo No vídeo Você tem que fazer O título É para você Encontrar Cara do céu Olha como está Tombada Essa carga Desse caminhão Malandro Você é doido Tiozão É muito peso Para um lado Só Ou será Que o eixo Está ruim É Ali na soma Não sei se dá Para ver Eu estou com Uma toquinha De Papai Noel Olha aí Na foto Do capacete Mas então Como eu estava falando Eu acho que Infelizmente Eu vou parar Com esse serviço De São João Da Boa Vista Vamos ver Como sempre Está tudo entregue Nas mãos de Deus Porque sem Deus A gente não é nada Tiozão Se você acha Que você é alguma coisa Sem Deus Tira o cavalinho Da chuva Que você não é nada Malandro Se Deus quiser Ele faz assim Pum Já era Tiozão Apesar que Deus Não faz nada Deus não faz nada Deus só Observa Aquele ali Está bom Aquele ali Não está Esse aqui Está mais ou menos 100% Ninguém é Né Tiozão Não vamos Não vamos Ultrapassar Vai que os caras Estão bem ali Na reta Tiozão Você é doido Mas é isso aí Pessoal E Eu queria comentar Com vocês Também O Youtube É O Youtube É velhaco O Youtube É fogo O Youtube Me pega Me prega Uma pega Opa Tracejou Tiozão Tracejou É tome potência Depois nós Fala do Youtube Malandro E vamos Que vamos Antes de acabar O tracejado O caramba Não tem sexta marcha No bagulho Tiozão Eu estou engatando Marcha aqui Não vai Irmão Aí não dá Né Tio Então é o seguinte O Youtube Malandro Opa Opa 137 Malandro Eu já dei 138 O que Não vai Não vai 138 Tiozão Segura Para fazer A curva Malandro Aí é o seguinte Como eu estava Falando O Youtube Pregando Peça Nos motofilmadores Irmão Muita gente Reclama Do Youtube Vai variar O Youtube É o seguinte O Youtube Está sacaneando Geral Você sobe O vídeo Coloca lá O título É Indo Para casa Da chapeuzinho Não Indo É chapeuzinho Vermelho Indo para casa Da vovó Troquei o vídeo Porque o vídeo É inadequado Ah Tiozão Pelo amor De Deus Irmão Aí os caras Falam assim Pô Muda o título Coloca A vovó Recebendo Chapeuzinho Vermelho Tá na mesma Eu estou falando Esse título Aí de zoeira Né meu Mas qualquer título Que você coloca lá Os caras estão bloqueando O vídeo Né Tá certo Andei colocando Vídeos lá Acidente De motoqueiro Em posse de carro É Acidente Atropelamento De pedestre Pô Não sei o que Meus vídeos Quase não tem palavrão Quando não tem palavrão Eu vou lá E boto um pito Aí o que acontece O Youtube Está bloqueando Geral Né meu Não sei o porquê Mas beleza Sem problema não Bloqueou Que se dane Bloqueou Os ganhos Bloqueou A monetização Daquele vídeo Eu não faço vídeo Para ganhar dinheiro Com o Youtube Eu faço vídeo Porque eu gosto Malandro Eu gosto De fazer vídeo Para o Youtube Fazer vídeo Para o Youtube Malandro Ninguém assistiu O meu canal Só o Rodrigo Pet Rodrigo Pet Foi o cara Que começou Assistiu O meu canal E E comentar E fazer comentário Eu comecei a fazer amizade Com ele Aí veio o José Nildo Aí veio o RG Bull Aí veio o Jeff 86 E aí a gente Foi fazendo as parcerias Cristiano GP95 Que eu não posso Não pode faltar Foi um dos primeiros Que está até hoje Esses são os que estão Até hoje Aí teve o Pedro Peralta Que deu uma parada Parece que voltou Agora E teve também O Selfie Man Que eu nunca lembro O nome dele Ele está lá No meu Face Mas eu nunca lembro O nome dele Eu só lembro O canal dele Esse foi um dos primeiros Aí Foram os primeiros Que eu fiz amizade Mas o primeiro mesmo Foi o Rodrigo Pett Inclusive o canal dele Está aparecendo aí No card E está aparecendo também Vai ficar no final do vídeo Para você se inscrever Rodrigo Pett Não sei o que aconteceu Ele já teve Dois canais cancelados E toda vez Eu ajudo ele O último canal Ele já estava Com mil e poucos inscritos Mil, duzentos Mil e trezentos inscritos O Youtube foi lá E pá Cancelou Então quem puder Quem for meu inscrito Conhecer o Rodrigo Pett Se re-inscreve No outro canal dele Porque o Youtube Cancelou O segundo canal dele Tá Então Vamos 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 se inscrever aí Está aí Está na descrição Por favor Quem puder Dar o apoio Para o Rodrigo Pett Cara gente boa Tinha umas entreguinhas Lá em Parnamirim Rio Grande do Norte É uma cidade Que fica do lado de Natal Todo mundo conhece Já ouviu falar Se já não foi lá Tiozão Você já ouviu falar Dos livros de geografia Falando Mas é o seguinte É Como eu estava falando Novamente A gente sempre sai Do assunto em volta Né meu Motoblog É isso Tiozão É o O Youtube Me pregou uma peça Tiozão Eu estava com Eu fui dormir Esses dias Estava com 9.940 Falei Opa Falta 60 inscritos Certinho Não, não minto Estava com 9.960 Falei Caramba Falta 40 inscritos Certinho Beleza Aí no outro dia Acordei Fui trabalhar Não vi Não dei uma olhada No Youtube Aí eu almocei Quando eu voltei Do almoço Não, não Eu fui Trabalhar Lá Entregar Almoço Quando eu voltei Lá Do Restaurante Do Delivery Peppers É Eu vi Que eu estava Com 10.001 Inscritos Aí eu já Printei a tela Coloquei lá No Facebook Agradeci todo mundo Muito obrigado Tiozão Pelos Pelos Escritos Pelos amigos Pela família Fiz uma dedicação Mas fiquei Meio com o pé atrás Falei Caraca Ganhei 40 inscritos Em uma noite Tem alguma coisa Errada nisso Não Aí Eu peguei E fiquei Fiquei lá Fiquei feliz Mas fiquei sabiado Não soltei o vídeo Não fiz o sorteio Do capacete Que inclusive Você pode participar Tá aqui nos comentários Ou na descrição E Só soltei o vídeo Do especial 10k Falei Bom Vou soltar o vídeo Já fazia tempo Que eu estava Querendo soltar Mesmo Já estava pronto Faz tempo Modifiquei Algumas coisas E tal Deu tempo De modificar É um vídeo Que eu estou Trabalhando Há muitos meses Nele Né E eu acho Que ficou legal A música Ficou legal Porque representa Justamente Aquilo que eu sinto Eu soltei o vídeo Aí eu soltei o vídeo E falei Bom Vamos aguardar Foi batata Aí fiquei aquele dia inteiro Com 10 mil inscritos 10 mil e um Aí foi 10 mil e dois Quando eu fui dormir Estava com 10 mil e seis Acordei no outro dia Com nove Novecentos e setenta e três Ah malandro Pelo amor de Deus Eu falei Que É Esse YouTube Estava de brincadeira Até Printei a tela Botei lá no Facebook Mas Fazer o que Né Irmão É Isso aí Eu não sei Eu sinceramente É Eu resolvi Deixar o YouTube Pra lá Entendeu Eu vou postando vídeos Lá no YouTube Até sair a plataforma Do Facebook E eu vou começar Vou começar A postar vídeo Lá no Facebook O Facebook Parece Uma organização Mais séria Parece Parece Tem seus defeitos Também Mas É uma rede social Mais confiável E Vou postando vídeo Lá no YouTube Depois eu vou postar No Facebook Lá quando sair O compartilhamento De vídeos Lá no Facebook E aí A gente vai postando Nos dois Até ver Como é que vai ficar O negócio Certo Então é isso aí Aí Beleza Agora estamos aí Quase Já Esse vídeo Já A hora que for Pro ar Já 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 Completei Os 10 mil Inscritos Né Então O meu Muito obrigado Né Meu Sem palavras Né Tiozão Sem palavras Mesmo É Queria Deixar o meu Agradecimento Aqui A todos A cada um Dos 10 mil Inscritos Não vou conseguir Falar o nome De todos Né Se eu falar Também o nome De alguns Vai ficar injusto Então meu Muito obrigado De coração Sem palavras Tá Sem palavras Mesmo